Olá amigos, graças e paz, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal mais um vídeo aqui para trazer uma dica muito importante para você que gosta de navegar na sua Smart TV Android da marca TCL o melhor aplicativo para estarmos navegando aí na internet que eu encontrei é esse aqui, que eu estou mostrando aqui na tela do nosso vídeo basta você vir aqui na Play Store fazer a busca e instalar ele aqui na sua Smart TV depois você vem aqui nesse sinalzinho de mais vai procurar pelo aplicativo que você baixou, no caso vou dar só um exemplo aqui, clica nele e ele então logo vai aparecer aqui então eu vou estar agora abrindo aqui o aplicativo e mostrando para vocês aqui a simplicidade desse aplicativo para você estar utilizando e com o aplicativo aberto você pode fazer o login ou simplesmente fazer aqui as suas pesquisas normalmente para sair basta vir no controle, clicar aqui voltar ele vai perguntar aqui se você deseja sair do aplicativo você então clica aqui sim e pronto é um dos melhores aplicativos que eu já testei aqui a nossa Smart TV Android TCL então está aí a minha dica, espero que vocês gostem, façam bom uso se vocês gostarem dessa dica, deixe um like, se inscreva no nosso canal e até mais